A Paixão do Forró Casca de Roma, a Paixão do Forró Nunca mais eu vou sofrer Não vou usar a ferida Que você deixou Vou te esquecer Tirar da minha vida Esse homem Eu quero esquecer Vou sorrir Não vou sentir Suidão Estou de bem comigo Vou me divertir Quando disse adeus Me sentir Ninguém Não se reclame Sou eu quem não te quer Meu amor Eu quero te esquecer Nunca mais eu fico Chorando por você Vou viver a minha vida E essa é a banda mais apaixonada Do Brasil Ao vivo Casca de Roma Meu amor Eu quero te esquecer Nunca mais eu fico Chorando por você Vou viver a minha vida Nunca mais Meu amor Não, não Viva a sua vida Tente me esquecer Cada amanhecer É um novo dia Não se encanei Não, não Viva a sua vida Tente me esquecer Cada amanhecer É um novo dia Não se encanei Não quero mais ninguém Mas, meu amor Não, não Viva a sua vida Tente me esquecer Cada amanhecer É um novo dia Não se encanei Não quero mais ninguém Mas, meu amor Não, não Viva a sua vida Tente me esquecer Tente me esquecer Cada amanhecer É um novo dia É um novo dia Não, não Não se encanei Não quero mais ninguém Vim curtir muito mais sucessos Levanta essa mão pra si, você comigo E posso ser elegir gostosa Casca de Roma Vamos lá! Que maravilha isso aqui gravando esse nosso CD pra você! Casca de uma ao vivo! Vamos cantar com a gente! Vai! Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora o meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo entender E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada paga essa paixão Diz aí! Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível, trapeçou em seu lugar Você é sonho, é realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Essa é a banda mais apaixonada do Brasil Casca de rouba A paixão do forró Na, 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 na Opa! Vem comigo! Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro Canta comigo agora! Te amo! E cada vez mais quero amar você É impossível, trapeçou em seu lugar É impossível, trapeçou em seu lugar Você é sonho, é realidade Minha igreja, amiga Eu não posso te perder Porque o que sei que a minha vida É uma saudade em seu lugar Te amo, e cada vez mais vou te amar É impossível, trapeçou em seu lugar Você é sonho, é realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Porque sei que a minha vida é só você Valeu pelo carinho de todos! Casca de rouba! Eu quero ouvir o grito dessa moçada linda Essa moçada que custa casca de roubão A paixão do roubão Ao vivo pra vocês! Chega mais, galera maravilhosa! Eu quero sentir essa energia positiva! Casca de roubão A paixão do roubão Alguém no mundo que foi feito pra nós dois Esse mundo eu e você Vivo simplesmente pra dar você Nosso amor nunca vai morrer O contido que flechou o meu coração Me deixou louco por você Sei que você também nunca é assim E que é louca por mim É você, meu amor Meu calor Eu não posso fugir Eu te quero tanto Meu amor Meu calor Eu não posso fugir Eu te quero tanto Sei que seu amor É igual ao meu Sei que também Pensa em mim Uh, 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 uh Eu não posso fugir Eu te quero tanto Eu te quero tanto Eu te quero tanto Eu tô em sabantes presos Um amor, um amor Que nunca vai ter fim Sem você não sei pra onde vou Onde vou Eu sou o seu amor, baby É pra se apaixonar É você, meu amor Meu calor Não posso fugir Eu te quero tanto Meu amor Meu calor Não posso fugir Eu te quero tanto Meu amor Meu amor Eu não posso fugir Eu não posso fugir Eu te quero tanto Meu amor Eu te quero tanto Não posso fugir De você Eu te quero tanto 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 Te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Com um pedaço que tentei de esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu amor Só você, amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, eu amo, meu baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer, eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Sabe o que é? Seu mar é tão bom, tão bom, tão bom Seu mar é tão bom, tão bom, tão bom Seu mar é tão bom, tão bom Seu mar é tão bom, tão bom, tão bom E essa galera tá linda Valeu Beijos, caros e luz Casca de Roma A paixão e o soror Sucesso com o nosso serial vivo pra você Beleza, gente? Maravilha estar com vocês Um beijo bem carinhoso pra quem está aqui no nosso show Nosso CD ao vivo Casca de Roma A paixão do forró Hey, escuta por favor, não vá embora Nossa história de amor não terminou assim Sempre fui pra você Porque você nunca foi pra mim Hoje e sempre Lembrarei dos lindos momentos de nossa história de amor Ver como eu estou, meu bem Magoado e agora sem ninguém Ver como eu estou, meu bem Magoado e agora sem ninguém Casca de Roma A paixão do forró Ao vivo Vamos nessa Que maravilha está tocando o nosso som pra você dançar e se apaixonar Essa é a banda mais apaixonada do Brasil Chegou ao fim E eu vou Porque será que ela mudou Assim Se existirá algo em comum Se você voltar pra mim Ver como eu estou, meu bem Ver como eu estou, meu bem Ver como eu estou, meu bem Magoado e agora sem ninguém Ver como eu estou, meu bem 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 Casca de Romão! E essa com seu coração bate mais forte! Casca de Romão! A paixão do Romão! Canta comigo! Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala nem no toque Tudo vai ficando assim No vasinho da esquina Quando a gente se esbarra nem no toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agranta Faz de tudo Vai chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo A chuva minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Vejo-os e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento E de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me conter Vem o toque eu querendo Você é muito prazer Vem o toque eu sonhando Sonhando com você Vem o toque eu querendo Você é muito prazer Vem o toque eu sonhando Sonhando com você Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Vai chamar minha atenção A chamar minha atenção Atenção Mostra a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Vai chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Vejo-os e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me conter Vem o toque eu querendo Te dizer muito prazer Vem o toque eu sonhando Sonhando com você Vem o toque eu querendo Te dizer muito prazer Vem o toque eu sonhando Vem o toque eu querendo Te dizer muito prazer Vem o toque eu sonhando Sonhando com você Vem o toque eu querendo Te dizer muito prazer Tem um toque e eu sonhando, sonhando com você A cada dia que te quero daqui Eu sempre penso, nunca vou desistir, não Pois se eu não me desisto, sim Um amor maior que o meu Beijo de amor, eu ficar com você Beijo de amor, teus pensamentos lê Pois a cada estante que penso em você Fico imaginando um dia lindo em você Casca de roubando, a paixão do forró Às vezes esqueço de chegar e dizer Que eu te amo e nunca vou te esquecer, não Quando eu te vejo, logo começo a tremer Chega nele perto Um dia eu ficar com você Beijo de amor, teus pensamentos lê Pois a cada estante que penso em você Fico imaginando um dia em ver você A paixão do forró Tá vivo Vambora Vai Se não fiz, não sei o porquê Sei que te amo Não sei te esquecer Se um dia você quiser vir a mim Eu sei que vou te amar até o fim Deixa eu te amo Eu ficar com você Deixa eu te amo Teus pensamentos lê Pois a cada estante que penso em você Fico imaginando um dia entre você Pra você dançar e se apaixonar Essa música vai causar os apaixonados no Brasil Yes! Mais uma noite sem você Estrelas brilham a lua Como tentar te esquecer Se eu mais quero te encontrar Quanto a vontade tem Eu tento disfarçar E o coração me diz Melhor te procurar Que fazer de mim Um amor assim a gente Não me esquece, não Outra pessoa com você Eu tenho medo de encontrar Eu não aceito escolher Alguém que fique em teu lugar Eu quero não pensar Pra mostrar o meu fim Prefiro acreditar Você não quer assim Que fazer de mim Um amor assim a gente Um amor assim a gente Não esquece, não Oh, não 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 diga Deus O meu amor Ninguém irá te dar Não diga Deus Eu sem você Não sei Não sei começar Não sei É começar Galera apaixonada Eu não Eu não aceito escolher Não diga Deus O meu amor Ninguém irá te dar Não sei Não diga Deus Eu sem você Não diga Deus Não diga Deus Não diga Deus Eu sem você Eu sem você Respirei Seu amor No meu coração Se for Senhor A sonhar Com você E de repente Eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão Eu sonhei pra mim Eu te vi Acreditei Eu te vi E o amor Não era só O sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Só venceu E eu encontrei Meu grande amor De chover O céu cair Nada vai Tirar o que eu arei Dentro de mim É só pensar Em você No amor que guia Os nossos corações Se o mundo te esconder Portas de muros E prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os tolos podem pensar Que o amor se deixe acabar E nada poderá Mudar os rumos da paixão Foi ele que nos escolheu Nem eu Não foi você Nem eu Nem eu Meu grande amor Grande amor Casca de horror A paixão por favor A ouvi-lo Aconteceu Estava escrito assim Eu e você Eu e você Você e mim Eu te encontrei Meu grande amor Grande amor Grande amor Meu grande amor Meu grande amor Eu te amo Eu te quero Eu te amo Eu já não vivo mais Sem você Eu te amo 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 Você roubou meus olhos, virei meus sentimentos Pagou a minha vida, me deixou nunca ouvindo Mas é você que eu tanto quero Te dou a minha vida pra ficar ao teu lado Recomeçar uma nova vida, me perdoa se eu te fiz sofrer Oh, 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 eu não posso viver nessa solidão Você tá machucando o meu coração Quero ouvir você dizer baixinho Eu te amo, eu te quero Eu já não vivo mais sem você Eu te amo, eu te quero Eu já não vivo mais sem você Você roubou meus sonhos e meus sentimentos Pagou a minha vida, me deixou nunca ouvindo Mas é você que eu tanto quero Te dou a minha vida pra ficar ao teu lado Recomeçar uma nova vida, me perdoa se eu te fiz sofrer Oh, 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 eu não posso viver nessa solidão Você tá machucando o meu coração Quero ouvir você dizer baixinho Eu te amo, eu te quero Eu já não vivo mais sem você Eu te amo, eu te quero Eu já não vivo mais sem você Eu te amo, eu te quero Eu já não vivo mais sem você Sem você Os braços pra cima, esquerda e direita Tá beleza, tá bonito Vire Casca de rumo, a paixão do meu rock Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora Me desligir Me dizer adeus Quem beija pela última vez Dos leves seus Por favor, não chore, não Vai me ver chorar também Pois é muito triste o Mateus Para quem ama alguém Digo eu Que já não Vivo mais sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não dá outro Me entregar Tchau amor Tchau amor Eu vou embora Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir Me dizer adeus Me beijar pela última vez Dos cabeceus Por favor, não chore, não Vai me ver Chora também Pois é Pois é muito triste o Mateus Para quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não dá outro Me entregar E aí galera Aqui nesse pezinho do chão Faz o clima Deixa a poeira subir Vamos lá galera Mãozinha mais Siga e base comigo Vamos cantar Casca de Vodão A paixão do sonor Garçom Aqui nessa mesa Você já Cansou de escutar Centenas De casas de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É Manal Mas presta atenção Por favor Vamos cantar aí Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa Quero fumar Mas vou me enriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Agora vou chamar um amigo Meu lá no Recife Pra dar uma festinha pra vocês Com o porrozão Casca de Romano Chega aí meu irmão É isso aí Eu estou aqui pra dar aquela canja Tá só Eu sei que estou sendo chato Mas todo bebê Tá chato Valente E tem toda razão Garçom E hoje eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu te peço Atenção É com você, Garçom Saiba que o meu grande amor Onde vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa Deixar Quero fumar Toda Eu sou me enriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que meu Luz de amor Me vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa Quero tomar Toda Eu sou me enriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Se eu pegar no sono Me deite no chão Se eu pegar no sono Me deite no chão Valeu, cara Pela força É isso aí, filhos Lá, lá Quero abraço A disputa do Brasil Valeu, Cássica e Corró Essa é uma especial Para os nossos fãs de todo o Brasil Cássica e Corró A paixão e Corró A paixão e Corró A último pra vocês Sabe por que te amo demais? É o teu corpo que me satisfaz Infinito é o amor de nós dois, sei que nunca vai me deixar só Você me ama e eu te quero, tudo é lindo e tão sincero Só com você me sinto, mas homem eu só quero te amar Tudo é lindo quando longe está, seu corpo é quente como a luz do sol Tanto desejo, paixão e loucura é o fogo do amor Vem meu amor, quero sentir o teu calor Você é o meu amor eterno, te amo, te quero Vem meu amor, quero sentir o teu calor Você é o meu amor eterno, te quero O calor do verão e os raios do sol Não é tão quente como o nosso amor Não existe inverno, nem frio, estando do seu lado Quando você me beija, fico louco demais É o teu corpo que me satisfaz Fogo atento e desiste calor Apaga meu fogo Vem meu amor, quero sentir o teu calor Você é o meu amor eterno, te amo, te quero Vem meu amor, te amo, te amo, te amo Casca de raios do sol Casca de ruma, apaixonou, rola Casca de raios do sol Vem meu amor, te amo, te amo, te quero Vem meu amor, quero sentir o teu calor Casca de raios do sol Você é o meu amor eterno, te amo, te quero Uuuuh muito feliz A paixão do sol Vamos nessa, quem sabe e vai cantar Toda vez que o sol esconde a tarde E a lua sente o azul do céu Você chega assim e eu penso em me avisar Toca meu coração e reacende em mim Toda a emoção de amar Que o grande amor nos faz Viver sempre de cinco nesse instante Que te quero tanto e te preciso Quando penso então em ter você aqui Chora meu coração Porque você não quis voltar pra mim O amor é mesmo assim E sempre traz felicidades Quando dói, dói pra valer E a gente perde a ilusão Mas quando vem, faz tanto bem Liberta os sonhos e paixão Porque você não vem Volta amor e deixa ser feliz Pra sempre com você Viver é ter você pra mim Porque você não faz o sol Que passa o amanhecer Acende o azul do céu Pra nunca mais ter que dizer adeus Toda vez que o sol esconde a tarde E a lua acende o azul do céu Você chega assim e eu penso em me avisar Foca meu coração E reacende em mim Toda a emoção de amar Que o grande amor E a galera vai cantar comigo O amor é mesmo assim É cidade Quando dói, dói pra valer E a gente perde a ilusão E a gente perde a ilusão E a gente perde a ilusão Mas tanto bem Liberta os sonhos e paixão Porque você não vem Volta amor e deixa ser feliz Volta amor e deixa ser feliz Pra sempre com você Viver é ter você pra mim Porque você não traz o sol Que passa o amanhecer Acende o azul do céu Pra nunca mais ter que dizer adeus Porque você amei pra mim Só sei amar você Faz alguém feliz assim Traz você pra mim Amor Amor Casca de Roma A paixão do forró É um prazer imenso Estar junto com essa galera massa Vamos viajar nessa emoção E curtir Casca de Roma Viva Eu estou só Não sei se ouvir É tão difícil você É tão difícil A brisa do mar A luz do sol Não é importante como você Parece dói demais Te quero demais Te quero demais Eu vou te encontrar Quero você perto de mim Eu vou te encontrar E juntos vamos ficar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sei que não vai encontrar Alguém que tome meu lugar Por isso vou minha vida viver Te esperando Te esperando A brisa do mar A luz do sol Não é importante como você Não é importante como você Mas eu acho mais Demais O tempo pode passar E o dia eu vou te encontrar E juntos E juntos vamos ficar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sei que não vai encontrar Alguém que tome o meu lugar Por isso Por isso vou minha vida viver Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Meu amor Vamos ficar juntos No final Um dia eu vou te encontrar E juntos vamos ficar Juntos pra sempre Juntos pra sempre Juntos pra sempre Casca de Romão